Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo de número 23, versículo de número 35. Diz assim, a multidão observava e os líderes zombavam, salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam, 36, os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber, diziam, se és o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava, então você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado a morte, nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum, então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso, amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por tua palavra, te agradeço por essa noite, te agradeço por estarmos aqui reunidos em torno do teu nome. Dê a nós um momento de reflexão, um momento aonde os nossos achismos possam cair por terra e somente a tua palavra, somente a tua palavra seja evidente às nossas vidas. Molde-nos, conduza-nos, ensina-nos, transforma-nos. Humildemente nos colocamos aos teus pés, Senhor, para que todos juntos possamos refletir no teu evangelho e crescer em graça e conhecimento na tua palavra, amém? Jesus é condenado à morte, depois de um tribunal verdadeiro, mas com acusações falsas, foi apresentado, já foi para condenar, não adiantava qualquer argumentação, queriam matar Jesus. O sinédrio, o tribunal dos sacerdotes e dos principais do povo, condena Jesus, mas eles não têm autoridade de matá-lo, não têm poder para crucificá-lo. Então apresentam ele a Apôncio Pilatos e Pilatos tem poder, governador. Só que Pilatos não vê acusações de Jesus para matá-lo, então começam a fazer uma revolta pública. Nós queremos, ó, esse cara disse para não pagar imposto para César, ó, esse cara quer derrubar o Império Romano e diz que é rei, rei para a gente é só César. Começam a inflamar. E mandam ele para Herodes, ah, ele é galileu? Então manda para Herodes, Herodes está por aqui, vamos lá. Se Herodes condenar, está condenado, mas Herodes queria mais ver milagres, queria ver sinais, queria se divertir, depois de ridicularizar Jesus, ele manda de volta para Pilatos, Pilatos fala assim, eu não estou vendo nada nesse homem, fazem uma revolta, nós queremos Barrabás. E Barrabás, sim, era criminoso, havia feito uma revolta contra o governo e além de fazer revolta contra o governo, nessa revolta havia morrido uma pessoa. E Jesus inocente, eles querem o condenado, culpado, solto e querem de qualquer forma eliminar Jesus. Pilatos, por causa da pressão popular, fala assim, eu lavo as minhas mãos e é o que vocês querem. Eu vou mandar açoitar, pá, arrebenta Jesus e o açoite era algo terrível fisicamente, esfolaram as costas dele. Está vendo, eu já castiguei, não, nós não queremos castigo, nós queremos que ele saia, que ele seja eliminado do nosso caminho, porque ele está sendo uma pedra de tropeço para nós. Ele está nos afrontando demais. Bem, conseguiram o que queriam, Jesus foi crucificado. Mesmo todos os tribunais ali que podiam condená-lo à morte, considerá-lo inocente, principalmente Pilatos. Jesus é condenado à morte e ele é conduzido para o lugar de execução. E quando ele chega naquele lugar, a cena que a gente pode perceber aqui no versículo de número 35, é que há, aos pés da cruz, pessoas zombando continuamente de Jesus. Pessoas afrontando Jesus. Aos pés da cruz estão magistrados, estão políticos, estão religiosos. Haviam judeus, haviam gentios, haviam ricos, haviam pobres, todos escarnecendo de Jesus. Mas um fato interessante que acontece aqui nesse fato da crucificação, é que Pilatos escreve em uma tábuazinha, e aqui a gente vê, Jesus o rei dos judeus. No evangelho de João, a gente vai ver que João traz um detalhe muito legal, que é falar assim, que os principais dos sacerdotes falam assim, não, não, não escreve Jesus é o rei dos judeus, escreve, ele diz que é. Aí Pilatos falou, o que está feito, está feito. Escrevi, escrevi. E por que essa tábuazinha? Porque normalmente na cruz, ela era posicionada num lugar alto, para quem estava chegando na cidade de Jerusalém, e havia, ali na cruz, haviam umas placas, umas tábuas, indicando qual era o tipo de acusação que aquela pessoa sofreu para poder morrer. Provavelmente do lado dos dois ladrões estavam assim, salteadores, ladrões. Estão sendo crucificados porque são violentos, são salteadores, roubaram pessoas, mataram pessoas. Esse é o crime deles. E o crime de Jesus? Ser o rei dos judeus. Só que o interessante é que a plaquinha de Jesus, no evangelho de João, a gente vai ser relatado isso para a gente, foi escrito em três idiomas. Ele é o rei dos judeus em três idiomas. Mais tradução que a Netflix num filme. Olha isso. Como não tinha lejei, colocaram lá a plaquinha. Jesus é o rei dos judeus. Rei dos judeus e colocaram lá em aramaico, latim e grego. Três línguas colocaram Jesus é o rei dos judeus. Para que todos que passassem pudessem ler e entender qual foi aquela condenação. O interessante é que, por que dessas três línguas? Eram as três línguas mais influenciadoras daquele momento na história. Não só local, mas mundial. O aramaico representa o poder da religião naquele tempo. Judeu, Israel. Eles liam e viviam tudo em torno do aramaico. A língua dos hebreus ali, antiga, aliança, tudo aramaico. Ali, aquela língua, quando foi escrita em aramaico, está dizendo. A religião rejeitou o seu rei. Quando foi escrito em grego. O grego representa praticamente a intelectualidade da época. Os filósofos, a ciência, tudo que vinha do grego, era essa questão do pensamento. Então, está dizendo assim, olha, a religião crucificou Deus. A intelectualidade crucificou Deus. E o que significa o latim do romano? Quem falava o latim eram os romanos. O latim significava, a política rejeitou Deus. Ali, aquela plaquinha na cruz, escrita em três idiomas, está dizendo. As línguas que representam essas pessoas, esses idiomas. A intelectualidade, a religião, a política, negaram a Deus. Profundo isso, não? E aí, estão ali murmurando. Estão ali ridicularizando o nosso Senhor. Por isso que, de verdade, irmão. Religião, política, intelectualidade, se você vê, são as coisas que tem mais divergência com relação à fé. A nossa fé deve ser em Jesus Cristo. Se a gente... A gente tem que ter intelectualidade na nossa vida. A gente vive política. E somos religiosos porque estamos aqui. Mas tudo isso... Não pode levar o nosso Jesus para a cruz. A política cega, a religião cega. E a intelectualidade cega. Matam Deus. Olha. Ali, do lado. Como eu disse, aos pés da cruz, sacerdotes, magistrados, soldados, romanos. Os gregos, os romanos, os intelectuais, os políticos e a religião estão negando Deus ali. Aos pés da cruz. Só que, ao lado também de Jesus, entre Jesus, Jesus está no meio. Entre Ele, tem dois ladrões que também estão sendo crucificados. Estão sentindo a mesma dor física que Jesus está sentindo. Estão passando pela mesma tortura física que Ele está passando. E ao invés deles se concentrarem na dor dEle, no sofrimento deles, nas misérias deles. Jesus é tão maravilhoso, que eles esquecem das suas dores e olham para Jesus também. Olha que coisa louca. Irmão, você já pensou a morte de crucificação? Quando um cravo, daqueles cravos enferrujados, pesados, de ferro, penetravam. Historicamente falando, não era necessariamente na mão. Porque a mão provavelmente rasgaria. Não tem o suporte para segurar um corpo. Mas a palavra que traduz do grego para mão e pulso é a mesma coisa. Não tinha essa divisão. Historicamente falando, provavelmente os cravos eram colocados aqui. Entre esses dois ossos. Justamente para sustentar o peso do corpo. Mas, que seja aqui ou aqui, um cravo, um prego grosso, grande, enferrujado de ferro, entrando, afeta todos os nervos. Já teve um... Imagina uma dor no nervo. Qualquer movimento que você faz com a ponta dos dedos, dói tudo. Aí, aqui, aqui e nos nervos do pé. Pensa a tensão de você pensar que você vai cair de cara, tentar se segurar. A aflição, a dor, a agonia. E, mesmo em toda essa cena, aqueles ladrões... Aqueles dois ladrões... Também olham para Jesus. E eles olham para Jesus. Eu acho muito interessante. Que um de um lado, fala assim... Se você é o Cristo... Sai daí... E nos tire também. Prova. Eu acho o maior barato esse tipo de gente. Que quer que... Aquele tipo de gente que está... Está na situação porque se enfiou sozinho. Jesus é o inocente ali. Aqueles dois são ladrões. Aqueles dois roubaram. Aqueles dois espancaram pessoas. Aqueles dois ali... A condenação era justa. Diante do tribunal humano ali. O interessante é que a gente, às vezes, entra nas situações... Nos colocamos nas situações. E queremos, às vezes, que Deus nos tire para provar que Ele é Deus. Já aconteceu isso com você? Ai, olha a situação que... Toda enroscada. Todo lascado. Fez dívida. Comprou sapato. Comprou carro. É... Fez um monte de coisa. Aí está aquela coisa... Aí fala assim... Ah! Deus me tira dessa. Se o Senhor é Deus, me tira dessa. Gente. Funciona? Se o Senhor é Deus, me tira dessa. Vai lá. Engana. Mente. Faz um monte de coisa. Um monte de safadeza. Aí depois fala... Ai, se o Senhor é Deus. É que quer desafiar Deus ainda. Oxi. Já viu gente assim? Que quer desafiar... Não aponta. Nem se manifesta. Só ouve. Faz, faz, faz. Depois quer que Deus se manifeste. Se tu és... É esse cara na cruz. Esse cara é eu e você. Mais sujo que pau de galinheiro. Todo errado. Vivendo as consequências da nossa vida louca. Viva lá vida louca. Vivendo as consequências daquilo que plantamos. E querendo que Deus prove ser Deus. Tirando a gente do nosso a condenação. Justa. Amém? Se o Senhor for Deus. Estou imaginando falando assim. Sabe? Aí o que acontece? Eu acho interessante nesse texto. Olha, versículo de número... Estou ficando cego. Versículo de número 39 diz assim. Um dos criminosos pendurado do lado dele zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e também a nós. Foi o cara que eu acabei de falar. Versículo de número 40. Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas esse homem não cometeu mal algum. Sabe? Eu vejo esse panorama da cruz. E algo que a gente tem que pensar. É que Jesus está ali. A cena é a mesma para todos. Todos estão vivendo ali a mesma cena. É igual a esse culto. Todos nós estamos compartilhando do mesmo texto. Ouvindo a mesma mensagem. Só que... Existem corações que crerão. E corações que não crerão. Corações que se arrependem. Corações que não se arrependem. Olha esses dois ladrões. Os dois cometeram crimes. Os dois estão sofrendo a condenação pelos crimes que cometeram. Um ironiza. Ah, você não é o Cristo? Sai daí e me tira daqui também. O outro ao contrário. Ele assume a sua culpa. Não, nós merecemos. Mas ele não. Ele não merece. Sabe? A mesma mensagem. A mesma cena. A mesma situação. A mesma dor. Pode converter uns. Mas ainda pode fazer com que alguns corações continuem duros. Hoje você vai sair daqui. Para alguns vai ser o melhor culto da vida dele. Que mensagem. Que ceia. Que louvor. Que maravilha. Para outros foi mais uma reunião. Para alguns pode ser a palavra que dá o estupim para a conversão. Para outros simplesmente mais uma reunião chata. Que eu quero ir para casa assistir o fantástico. Porque o problema não é a mensagem. Mas é os corações. Três cruzes. Mesma dor. Mesmas circunstâncias. Arrependimento de um lado. E coração duro do outro. Onde nós estamos nisso? Qual dos dois somos nós? Eu não sei. Mas que os dois nos representam. Isso eles representam. Uma coisa interessante. Que aí seguindo adiante. Eles. Aquele ladrão fala assim. Ele não tem pecado. Nós merecemos isso daqui. Ele não. Não, então. Aí ele olha para Jesus. E fala. Senhor. Liga para o que esse cara está falando. Não. Eu vou ficar feliz. Se o Senhor lembrar de mim. Quando o Senhor vier com o Seu reino. Ele não está pedindo nada para Jesus. Ele só. Olha o que ele pede. Ele diz que a lembrança. Da vida dele. Na mente de Jesus. Já era um conforto para ele. Saber que Jesus lembraria dele. Já era um conforto para ele. Saber que alguém santo. Puro. Saber que Deus lembrou dele. Já seria um conforto para ele. Olha que coisa mais maravilhosa. Às vezes nós queremos sinais. Queremos prodígios. Esse homem só queria que Jesus lembrasse dele. Ele não estava pedindo nada. Só estava querendo não ser esquecido. Que coisa mais bonita, né? Talvez o que nós precisamos nas nossas vidas é desejar isso. Senhor, não me esqueça. Não se esqueça de mim, por favor. Eu sou ramelão. Eu dou minhas brechas. Eu piso na bola. Eu sou vacilão. Eu oscilo. Oscilo demais. Eu ia falar, oscilo mais que o dólar. Mas o dólar está firme. O dólar está lá e não desce. Eu oscilo. Eu, eu, eu. Mas não esquece de mim não, Senhor. Você está de máscara? Se você... Fala baixinho para o Senhor se você quiser. Olha, eu sou... Eu piso na bola. Mas eu vou ficar feliz se o Senhor não se esquecer de mim. Isso para mim já vai ser maravilhoso. E o interessante é que ele... Ele olha para Jesus. Ele fala, lembre de mim quando vier o teu reino. Porque ele reconhece o Senhor e o de Jesus. Você lembra o que eu estou falando? A política, a religião... A política, a religião e os intelectuais... E os intelectuais crucificaram Deus. Mas um ladrão, sujo, falho, pecador... Consegue olhar em Jesus a graça de Deus. Que coisa linda, né? Às vezes tanta coisa nos confunde a visão. Mas quando nós estamos sozinhos com as nossas misérias... Só nos resta olhar para a luz do mundo. Saborear o sal da terra. Às vezes a gente precisa sim, irmãos... Chegar no limite da nossa dor. Para querer abrir a vida para o Salvador. Eu gosto da palavra que Paulo fala sobre... Que Deus fala... Jesus fala para Paulo quando o encontra. Quando o Senhor olha para Paulo... Encontra com Paulo no caminho de Damasco... Paulo relata que Deus fala assim para ele. Saulo, Saulo, Paulo, Paulo. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, ele tinha um temperamento forte. Era um cara colérico. Um cara... Temperamento forte. Convicções. Mas Deus fala assim para Paulo. Paulo, dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. É o mesmo que dizer... Paulo, tu é teimoso, moço. Tu é custoso, como diz o Rodrigo e a Teca. Você... E ó, vou dizer para você. Quanto mais você se debater... Mais você vai sofrer. Mas a minha vontade sobre a sua vida vai prevalecer. Se você sair da... Se você chegar na minha vontade mais machucado... A culpa é tua. Porque dura coisa é para você... Recalcitrar contra os aguilhões. O que ele está dizendo? Para de se debater. Quanto mais você se esforçar para fazer a tua vontade... Mais a minha vontade te ferirá. Eita! Porque eu tenho um plano na tua vida. E assim como o Senhor fala para Ananias... Sobre Paulo, fala assim... Eu sei o quanto ele há de sofrer... Por amor do meu nome. Eita! E aí vem gente querendo promessa. Ó Senhor, se eu for para o Senhor... O Senhor promete que eu vou viajar para a África? Se eu for para o Senhor... O Senhor vai me dar um carro novo? Se eu for para o Senhor... O Senhor vai trazer a pessoa amada em sete dias? Sete dias é o inimigo que traz. O Senhor traz em cinco, não traz pai? Tu promete Deus? E quer esse tipo de coisa? A irmã se manifestou ali... Calma irmã, vai vir. Deixa Deus... É... Fala Senhor... Então... Deus não vai trazer... Deus não vai trazer... O que Deus quer... É que você se renda a Ele. E dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Mas eu fico vendo assim a história do Paulo, como eu disse... Um cara teimoso, custoso, personalidade forte. Mas Deus sabe o que fala para quem fala. Entenda o que eu estou dizendo. Nem todos nós sofreremos por amor desse jeito... Para mostrar o amor para o Senhor. Com Moisés ele fala diferente. Com Moisés ele insiste. Moisés, eu quero te usar. Ai Senhor, eu não. Moisés, eu quero te usar. Ai Senhor, eu tenho... Eu sou ruim para falar. Ai Senhor, eu quero te usar. Ai, usarão Senhor. Vai procrastinando em Deus ali insistindo. Às vezes a sua vida Deus vai insistir para te usar. Mas tem gente que precisa ser quebrada. Tem gente que precisa ser quebrantada. Porque só... Escute isso. Para alguns de nós. Somente quando a dor for maior do que o orgulho. É que a gente abre mão da nossa vida. Para a maioria de nós. Somente quando a dor é maior do que o nosso orgulho. É que abrimos caminho para Deus trabalhar nas nossas vidas. E esses caras estão na reta final. Os dois ladrões ali. E a gente vê um não abrindo o coração. Mesmo assim. Sabendo que dali não tem saída. Dali não tem escapatória. Que o salário do pecado é a morte. Para todos eles. Mas em Jesus tem vida eterna. Sabe? E Jesus diz para aquele homem. Eu lhe asseguro. Que hoje você estará comigo no paraíso. É hoje. Esse hoje, gente. Esse hoje. Ele é tão maravilhoso. Nós perdemos pessoas amadas. Nós perdemos pessoas queridas. Com Covid. Com tantas coisas. Esse hoje mostra para a gente. Que o crente. Assim que ele morre. Ele está com o Senhor. Não querem entender o mistério. Jesus diz. É hoje. É agora. Você vai estar comigo. Hoje. Você estará comigo. Ele está segurando para aquele homem. Que hoje. Você estará comigo. Ah, mas eu não entendo isso. Você está vivo ainda, cara. Você quer entender os mistérios do hoje de Deus? Nós temos que nos alegrar e saber. Que o crente. Está seguro com o Senhor. Ele não precisa passar por etapas. Porque se. Se houvessem etapas. Para se aperfeiçoar. Para entrar na glória. Um aperfeiçoamento, sabe? De vir de novo. Oh, você vai ficar aqui um tempo aqui. Para melhorar esse. Para melhorar esse seu temperamento. Você vai passar por esse processo. Jesus não falava hoje para esse homem. E esse homem, o que que ele era? Um ladrão, salteador. Um cara que não fez nada de bom a vida inteira. E hoje. Ele estará comigo no reino. O crente tem a sua vida segura nas mãos de Cristo. Descansa nele. Entrega a sua vida a ele. Mas. Existem algumas coisas. Que eu quero pensar com você. Acerca desse texto. Tem quatro pontos importantes. Sobre a atitude desse ladrão na cruz. E que nós devemos trazer para as nossas vidas. Quais? Porque eu já vi gente dizendo assim. Não, eu vou aproveitando a vida. Eu vou curtindo a vida. Eu sou novo ainda. Eu tenho que aproveitar. Já ouviu gente falar assim? Eu tenho que. A vida está aí para aproveitar. Quando eu estiver velho. Quando eu já tiver curtido a vida. Curtido a vida. É relativo esse curtir a vida. Não vou entrar nesse negócio aí. Mas. Quando eu tiver curtido a vida. Aí eu vou. Aí eu vou para a igreja. Aí eu me dedico a obra. Aí eu me entrego para o Senhor. Mas eu estou novo. A vida está aí. Para a gente aproveitar. Mano. Tem gente que já pensou assim. Não pensa mais. Tem gente que pensa assim hoje. Não vê a primeira oportunidade. De catar o bonde do mundão. E ô. Não é nem assim mais que dança. Não vou nem tentar dançar como dança. O mais bonito é assim né. Sofrência doida. Ei sofrência. Hein Carlos. Muita sofrência né. Você não. Mas então. O que a gente pode aprender com esse cara. Porque assim. Tem gente que olha para esse ladrão. E pensa. Ih. Eu tenho até os 45. Seis do segundo tempo. Para aceitar Jesus. E ó. Carruagem da glória. Não tem gente que pensa assim. De repente você pensa assim. Eu quero te mostrar que você está errado. Hoje eu quero te revelar a verdade. O que que esse cara diz. O que que a gente pode aprender com esse homem. Com esse ladrão. Primeiro. Nós vemos nesse ladrão. O que. Estará no paraíso. Que ele se converteu. Porque ele se. Ele olhou para os seus pecados. E se arrependeu. Ele tem a consciência. De que ele merecia aquela condenação. Sabe. As vezes você chega na igreja. Ou chega diante de Cristo. Igreja não. Vamos falar. Você chega diante de Cristo. Como se Cristo fosse culpado. Pelas mazelas da sua vida. Como se Cristo tivesse te colocado. No lixo de vida que você vive. Como se Cristo tivesse colocado. Aquele namorado. Violento na sua vida. Como se Cristo tivesse. Colocado você naquela dívida. Ele não fez isso. Foi você que entrou sozinho. Foi você que escolheu. Você que buscou. Você que se envolveu. Você que foi. Ou não. Mas ele podia ter me impedido. Você queria que ele te impedisse. Você queria que ele te impedisse. Não. Você não queria. Eu não quero. Nós não queremos. Esse ladrão. Ele olha para ele. Ele diz assim. Olha. O arrependimento. A metanoia. A mudança de pensamento. Vem nele. Ele diz assim. Eu mereço isso. Que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu busquei isso. Para a minha vida. Ele não culpa a Deus. Ele não ironiza a Deus. Ele não quer fazer. Barganha com Deus. Ai. Se o Senhor for Deus. Não. Ele fala. Eu mereço estar aqui. E uma reação. Uma consequência. Uma característica. De um arrependido. Sabe o que que é? Começar a repudiar. As ações dos ímpios. Que ele antes convivia. Ele olha. Era parça. Os dois eram parça. Mano. Irmã. Menos. Os dois caminhavam junto. No mesmo bagulho. Ei. Vamos fazer aquela finta lá. É mano. Vamos. Você viu lá. Aquele cara lá. Aquele boy. Está com o negócio ostentando. Vamos lá. Pegar o bagulho do cara. Vamos. Vamos armar a tocaia. Vamos. Ele é aquele. Ele se assentava nas rodas. Aqueles dois eram truta. Parça. E a parceria deles. Levou eles para a cruz. Amizade com o mundo. É inimizade com Deus. Só que aí. Ele olha aquele cara. Que antes era parça. Que os dois planejavam. Faziam planos. Mirabolantes. Os dois juntos. Agora ele olha. A situação. Que toda aquela vida. Conduziu ele. O resultado das escolhas dele. E ele vê aquele amigo dele. Zombando. De Cristo. O que que ele olha para o amigo. E ele fala. Você está doido. Você não conhece. Você está. Você está doido. Você não está vendo. Que nós merecemos estar aqui. Ele não merece. Você não teme a Deus. Uma coisa maravilhosa. Da conversão. É começar a repudiar. As coisas erradas. Daqueles que nós vivíamos juntos. E fazíamos as coisas juntos. É muito importante analisar isso. Porque tem gente que vive o cristianismo ainda aprovando as ações dos ímpios que ridicularizam Deus. E aí? Pegou? Você é bichão mesmo, hein, mano. Você sabe o que eu estou falando, né? Não? Sabe ou não? Ficou com ela? E aí? E aí? E aí? Você achou esse celular? Mano, tira o chip e joga fora, cara. Ninguém vai achar. Ei, mano. Essa noite chapei o coco, velho. Fui lá para o bagulho. É só uísque com não sei o quê. E que pá e não sei o quê. Eu não sei nem como eu cheguei em casa. Você é bichão mesmo, moleque doido. Ai, minha mãe só enche meu saco. Minha mãe quer que eu lave a louça. Ai, manda sua mãe catar coquinho. Sabe, a gente ainda flerta com os conselhos do mundo. A gente ainda flerta com os aplausos do mundo. A gente ainda flerta com a aprovação do mundo. Uma mente convertida repudia a ironia dos ímpios. Contra o nosso Senhor e o sistema dEle. Você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ei, se liga. Ação de um convertido. Repudiar as ações de ironia e chacota contra a verdade de Deus. Você, que atitudes você tem? Você pode ser batizado, você pode cantar na igreja. Você pode fazer tudo, você pode ser dizimista, fiel. Você pode fazer o que for. Mas se na sua vida não houver frutos de arrependimento, meu irmão. Não adianta nada. Outra coisa que esse cara faz. Você viu como não é tão simples deixar para os 45 de segundo tempo falar, eu aceito Jesus? E a convicção? Porque ele testemunha aqui, socialmente, que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que ele faz. Ele reconhece o seu próprio pecado. Ele reconhece. Sabe, será que você é capaz de olhar para você mesmo e reconhecer seus pecados? Porque querer de Deus, a gente quer muita coisa. O outro ladrão da cruz também queria muita coisa de Jesus. Queria que Jesus se manifestasse, descesse dali e tirasse ele. Às vezes nós somos assim. Mas será que nós olhamos para a situação que estamos vivendo e reconhecemos nossa parcela de culpa? Você reconhece? Nós reconhecemos? Precisamos, porque isso é um indício de conversão. Não é só dizer eu aceito Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Não, não, não é. Esse texto não é para dizer isso. Não é para deixar esculhambado. As coisas simples desse jeito. É para mover a nossa mente a pensar. E o nosso coração a se converter. Aleluia. Outra coisa. Esse cara, ele reconhece a santidade e o senhorio de Jesus. Ele diz, ele, nós merecemos estar aqui. Ele, ele não. Ele não fez nada para estar aqui. Nós estamos sendo crucificados pelos nossos pecados. Mas ele, não tem pecado algum. Olha isso. Santidade de Jesus Cristo. E aí ele reconhece o senhorio de Jesus. Dizendo assim, olha, o teu reino. Quando o senhor vier no teu reino. Sabe por quê? Porque estão te crucificando. Estão ironizando que o senhor é o rei dos judeus. O senhor pode não ser o rei dos judeus. O judeu, a religião, a política, a filosofia, a intelectualidade. Pode não acreditar que o senhor é o rei. Mas eu, na minha humilde vida pecaminosa. Olho para o senhor e reconheço que tu és rei. O senhor é rei. De um reino. Que não é esse reino. Olha a visão espiritual do ladrão na cruz. A religião, a política, a intelectualidade, não. Mas ele diz. O senhor é santo. E senhor de um reino. Olha isso. Tem crente ainda que não reconhece o senhor e o de Jesus. Ele é senhor. É igual aquela música que eu amo. Tu és senhor e rei. Tu és senhor e rei. Governas sobre o universo. Justo e fiel. Vestido de glória e poder. Coroado está. Para sempre reinará. Isso aí. Esse ladrão está fazendo isso na cruz. Não é só simplesmente. Ah, vai lá e perdoa o ladrão. Mas é o que está acontecendo dentro do ladrão. Que às vezes não aconteceu dentro de nós ainda. Reconhecimentos e posturas que não aconteceram dentro de nós ainda. E um quarto ponto. Que é muito interessante. Ele clama pela intercessão de Jesus. Ele vê Jesus como sendo um intercessor para ele naquele momento. Ele diz assim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, senhor. Porque só o senhor pode. Só o senhor tem poder. Para interceder por mim. Olha que coisa mais linda. É isso que esse ladrão faz na cruz. Ele repudia a vida que ele levava. Ele reconhece o seu próprio pecado. Ele reconhece a santidade e o senhorio de Jesus. Ele clama a intercessão de Jesus. E o que ele recebe? Perdão. Ele nem espera. Ele nem espera. Ver esse reino. Mas Jesus fala. Hoje mesmo estará comigo no reino. Muitos de nós. Ainda queremos conquistar o reino. Pelas nossas habilidades. Muitos de nós queremos. Eu como pastor. Vivencio muito isso. De pessoas que querem se melhorar. Para fazer algo para Deus. Se melhorar. Melhorar ser assim mesmo. Fazer um upgrade. Não, olha. Eu ainda não sou batizado. Mas estou quase. Eu estou. Eu preciso parar de fumar. Parar de ver safadeza. Eu estou quase. Estou quase. Estou melhorando isso aqui. Eu me batizo. Ei. É tu que faz a obra? Sabe. A gente vê três cruzes. No Gôgota. Naquele dia. Três situações. De execução. Em uma cruz. A gente vê um coração duro. Que diante de tudo. Ainda não se arrependeu. Mesmo olhando. E colhendo o fruto dos seus pecados. Não se arrependeu. Do outro lado. A gente tem uma outra cruz. Uma cruz que olha. Para si. E pode ver a consequência da vida que levou. Vivendo do jeito que queria viver. Alavante. E reconhece. Que está colhendo aquilo que plantou. Sabe. Aqueles cravos nas mãos. Imobilizando os três ali. Podem nos fazer pensar em duas coisas. A primeira coisa. É olhar para a cruz. Do ladrão. Que confessa a Jesus. Eu quero. Três coisas. Melhor. A primeira cruz. A cruz do ladrão. Que não se converteu. Que não se arrependeu. Sabe. A gente vive correndo atrás de justiça. 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 A gente tem o que de vingador. A gente gosta de ser vingador. Se desse para a gente uma espada e poderes. A gente saia dizimando metade da humanidade. Ah. Você é safado. Ladrão. Ah. Você é petista. Você é da direita extrema. Não. Você é do fulano. Não. Não fui com a tua cara. A gente ia ser. Desimando todo mundo. Aí é só sobrar a gente. Aí a gente ia olhar no espelho e falar. Ih. Lascou. A gente é nesse naipe. E aí. Aquela cruz do primeiro cara. Representa que. A gente está impossibilitado. Preso. Para impedir as consequências das nossas ações. Sobre a nossa vida. Muitas vezes. Uma hora vai vir a nota. A nota. A nota. A conta. Das nossas ações. E o interessante é que os dois ladrões receberam a nota. Mesmo se arrependendo. Eu quero dizer irmão. Que as vezes tem. Você tem que passar por coisas. Que é consequência das coisas que você plantou. E nem sempre o senhor vai te livrar disso. Se arrependeu. Legal. Mudou de vida. Maravilha. Mas consequência é consequência. Amém. Não é aquela palavra que você queria ouvir. É. Porque é da. Crente gosta de fingir que vai estar tudo bonito. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. A gente só quer ir para lá. Mas não quer pegar o caminho. Tem que pegar o caminho. Outra coisa. A outra cruz. Mostra para mim e para você. Aquele ladrão arrependido. De braços. Cravados na cruz. E pés cravados. Mostra que a salvação é gratuita. Aquele cara não se batizou. Não se filiou a uma igreja. Não serviu um copo de água fria para ninguém. Não fez nada de bom na vida para ninguém. Ele não teve obra nenhuma. Nenhuma. Os cravos o impediram. De dar tchauzinho para uma criança. Mas a consciência foi transformada em Cristo. A salvação não está nas nossas obras. Mas está no poder de uma consciência lavada pelo sangue de Cristo Jesus. De repente você está pensando que. Ai eu sou sujo. Eu sou impuro. Eu sou o pior dos homens. Mas a cruz mostra para mim e para você. Que é a salvação. De repente as suas escolhas te conduziram a consequências. Que você não está querendo viver. As suas escolhas te conduziram a consequências que estão doendo. Mas a vida espiritual. A salvação. O reino. Não está na mim. Nas suas obras. As nossas mãos estão atadas. Então eu quero dizer para você. Não depende de você fazer. Depende de você. Reconhecer o que você fez. E reconhecer quem ele é. Aleluia. E a outra cruz. A cruz do meio. Aquelas mãos atadas do nosso Senhor. O que ela representa? Para mim e para você. Sabe o que ela representa para mim e para você? Que a gente às vezes pode até. Sofrer as consequências das nossas escolhas. No mundo. Que o mundo tem a justiça dele. E é corrupta. Se move conforme o querer de grandes. Isso é verdade. Era para Jesus estar na cruz? Não. Mas fizeram uma pressão política. Social. Religiosa. E ele foi. Então cuidado com o que todo mundo está querendo. Cuidado com a junção da multidão em querer clamar em uma sua voz. O que ela quer. Olhe para a cruz. Foi a multidão que levou Jesus para a cruz. Trocou o Barrabás por Jesus. Mas Cristo ali crucificado na cruz. Lançando essa palavra para aquele ladrão. Dizendo. Ei. Se preocupa não mano. Tamo junto. Ele não fez assim né. Não deu para fazer né. Tamo junto. Se tivesse com a mão solta. Pelo menos uma. Estará comigo. Aquele Jesus dando joinha. Já viu? Piscando. Está comigo no reino. Sabe? A mão de Jesus presa nos cravos. Diante da vida desse ladrão. O que representa para mim e para a sua vida? Sabe o que representa para mim e para a sua vida? Que não há. Nada nesse mundo. Que impeça. Deus de te salvar. Não há. Nada que impeça. Ou segure as mãos de Deus. De salvar a tua vida. Porque pode o sistema se levantar. Podem os homens se levantar. Pode as injustiças se levantar. Pode a dor te atordoar. Se você crer que Jesus é o Senhor. Ele vai te salvar. É uma obra que transcende. É uma obra que está além. Do levantar das mãos. Tentaram travar as mãos do nosso Senhor na cruz. Para que Ele não fizesse mais nada. Mas Ele salva. Ele salvou. E vão tentar. O mundo tenta impedir a obra. O mundo tenta travar o Evangelho. O mundo tenta sujar. E corromper. E seduzir. Mas nada. Nada que se levante nesse mundo. Será capaz. De impedir que Cristo salve uma alma. Então tira da sua cabeça que tem impedimento que está impedindo a sua salvação. Tira da sua cabeça que pode ter alguém fazendo alguma coisa. Para que você não tenha uma vida plena com Cristo. Porque nada. Nada. Nada impedirá Cristo de fazer uma obra na tua vida. Nada. Basta querer. Basta crer. Basta se arrepender. Talvez você está olhando para as estacas que você colocou na sua vida. Emocionais. Sociais. Religiosas. Porque a religião afasta muita gente de Jesus. Hoje é um dia que eu vejo muita gente. Com. Hoje especificamente na ceia. É um dia que eu vejo muita gente com. Amarras religiosas ainda. Porque Cristo morreu por nós. Pela igreja. Para quem crê. E confessa a Ele como o Senhor da sua vida. Mas aí você brigou com o seu marido antes de vir para o culto. Amor vamos sair. São 15 para 6. O culto começa às 6 horas. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Quando chegou no carro. Já foi aquele ranca-rabo. Chegou de bico virado. Aí você vai falar assim. Ai briguei com o meu marido. Não vou participar da ceia. Tolo. Tola. Você não entendeu nada do Evangelho. Nada. Ai eu já aceitei Jesus. Mas eu estou. Estou precisando me reconciliar. Estou afastado. Mas. Eu aceitei Jesus na minha vida. Eu já sou batizado. Eu tenho um caminhar com Jesus. Só que eu. Eu. Eu preciso melhorar. Não vou participar da ceia. Você não entendeu nada. Do Evangelho de Jesus Cristo. Se as mãos deles estavam atadas para te salvar. Ou não conseguiram atar as mãos do nosso Senhor. No quesito salvação. Sobre a sua vida. Por que você ata a sua mão? Por que você ata o teu coração? Por que você deixa a religião te afastar da graça? Do amor e da comunhão. Aceite o perdão. Que dói menos Paulo. Aceite. Que é de graça. Que somos salvos. Aceite que não é por mão de pastor ou obra humana. Mas é pelo querer de Deus. Sobre a tua vida. Sabe? Eu não sei. Eu não sei como você se sente essa noite. Eu não sei como você se vê com relação àqueles dois ladrões. Porque eu disse. Os dois nos representam. Mas qual você se vê. Se é o revoltadinho querendo que Deus faça. Sem arrependimento ou aquele que reconhece. Eu sei que o do meio a gente não é. Ou é o da direita ou da esquerda. Eu não sei como você se vê. Mas eu gostaria que diante de tudo isso que foi falado essa noite. Você lembrasse. Que as mãos do Senhor. Não estão impedidas para te abençoar. Que as mãos do Senhor não estão impedidas para te trazer vida. Salvação e graça. Eu quero te dar um tempo para você abrir teu coração. Fechar os teus olhos. Ter o seu particular com Deus. Abre teu coração. Fale com Deus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço por tua misericórdia. Por tua bondade. Te agradeço Senhor. Porque de um modo maravilhoso. O Senhor. Tem cuidado de nós. Meu Deus. Perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas fraquezas. Perdoa as minhas limitações. Que eu possa olhar para mim mesmo. E ver as minhas misérias. E ver as minhas misérias. Mas saber. Que em ti. Eu posso ter perdão. E salvação. E remissão dos pecados. Senhor. Nos conduza. Nos ensine. Nos molde. A todos quantos corações estão apreensivos. Cansados. Cansados. Aflitos. Ei. Há um caminho de paz. De salvação. E de entrega. Que a paz de Cristo. Que excede a todo entendimento. Faça morada sobre as nossas vidas. Essa noite. E que a aliança feita na cruz. Tenha um significado pleno. E verdadeiro. Nas nossas vidas. Em nome. Do Senhor Jesus. Amém.